Oito dia, justiça na insira roto, hambri, cordilores, Jesus, bago governador Pilatos. Oito dia, justiça na insira roto, hambri, cordilores, bago governador Pilatos. Oito dia, justiça na insira roto, hambri, cordilores, bago governador Pilatos. Oito dia, justiça na insira roto, hambri, cordilores, bago governador Pilatos. Oito dia, justiça na insira roto, hambri, cordilores, bago governador Pilatos. Começou-se a província de Galileia, todos os judeus estão aqui, mas todos os judeus estão aqui. Nós somos a Galileia, e nós somos todos os judeus. Nós somos todos os judeus. E nós somos todos os judeus de Galileia. E nós somos todos os judeus de Galileia. Então Herodes, se perguntou-se a Deus. Mas ele sempre nos judeu. Nós nos judeu, e nós nos judeus e nos judeus e nos judeus. Nós nos judeus de Galileia. E nós nos judeus de Galileia. Depois, ele se diz que o rei Herodes, que nos judeus, Sira começa a morar Jesus e goza nia. Sira porra taiz nia, horro panabilan idanebe baibain lirai sirama taiz. Depois haruka nia, filaba governador Pilatus. Sira! Sira! Uluk herodes o Pilatus o di malu, mai bai helorone sirne ruad yak malu fali. Governador Pilatus halibur na ilulik ni ulunt sira, o kunain sira, otan povu. Depois nifosai nidishizam dehan. Imelore eman emai hau kodifosal abani adhan. Nós sempre sentimos a linha contra o Estado. Mas nós temos que atingirmos o nosso corpo e o nosso corpo. Nós temos que viver a nossa vida e que nós temos que criar o seu castigo. Mato 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 M Vamos lá. 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 Vamos lá.